Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Pinto, artista plástico de pintura realista. Eu preparei para vocês uma tela de 70 por 1. Nesta tela foi aplicado um fundo, um primer em acrílico, em branco, para dar uma melhor textura para pintura. O fundo dela, a paleta de cores, eu trabalhei com plano de fundo com azul da Prússia, terra de siena queimada e azul cerulho, sendo que azul cerulho a quantidade foi bem menor. Pode-se notar que a impressão que dá nesta pintura é que o cavalo está em um local bem escuro, para chamar a atenção do cavalo e a luz que ele traz através da sua cor. Depois que o plano de fundo, no total, ficou seca a tinta, eu apliquei por cima a mistura de azul da Prússia, azul cerulho e terra de siena queimada no segundo plano. Depois, por cima, eu fui jogando uma luz com um tom mais claro, que foi a mistura de azul cerulho com amarelo de cádico, terra de siena natural e um pouquinho de branco de titânio. Depois vieram os detalhes com um pincel menor, o número 2, para fazer alguns detalhes da folhagem que aparece lá atrás. Logo embaixo, também no plano de fundo, eu apliquei como se fosse uma terra que aparece lá no fundo, com a mistura de amarelo de cádico, com terra de siena natural, terra de siena queimada e um pouco de azul cerulho. Para a parte mais escura, onde pega ali, numa parte do cavalo, eu acrescentei a mistura do azul da Prússia com o siena queimada junto com as misturas que eu fiz na parte mais clara. Lembrando que, para todas as misturas que faço, eu uso a mistura do óleo de linhaça com o secante de cobalto. Mistura os dois, num vidrinho, num conta-gotas, sendo que a mistura do óleo de linhaça é maior que do secante. Isso proporciona uma secagem mais rápida da pintura e também a pintura dá um brilho e uma proteção devido o óleo de linhaça. Já para o cavalo, as cores utilizadas, para a parte mais clara da luz, antes mesmo da luz, eu apliquei um tom de branco de titânio, é também um pouquinho do preto, com azul da Prússia e um pouco do azul cerulho, sendo que a quantidade maior foi o branco. Por que eu apliquei essa cor antes? Porque quando eu vier e aplicar, como apliquei em alguma parte do cavalo, a luz, que foi somente o branco de titânio, com um pouquinho do amarelo de cadmium, limão, então ele deu esse tom de luz. Em alguma parte, inclusive, eu utilizei um pouquinho do terra de siena natural, pouquíssimo. E para finalizar a luz, eu utilizei o branco de titânio, somente o branco de titânio, aplicado com pincel número 00, inclusive com a tinta com uma mistura um pouco líquida, que facilita mais fazer a pelagem do animal. Por ser uma pintura realista, então requer bastante detalhe, que é para poder ficar rico e chamar a atenção. Já para a parte de sombra do cavalo, eu utilizei a paleta de cores, ela é limitada, não tem tantas cores. O segredo aí está somente na luz e na sombra que aplicamos na pintura. Foi utilizado para o meio tom, que nós vemos ali, azul da prússia, azul cerúleo, siena natural e branco, formando ali o meio tom. Depois, para escurecer, é numa parte aí que mostra, fazendo a pata da frente do cavalo, depois da tinta está seca, aí veio uma mistura com uma composição um pouquinho mais de sombra, que foi o azul da prússia, é o terra de siena queimada e um pouco do branco e um pouquinho do preto para fazer essa mistura. Está aplicada a tinta com pouca mistura, do óleo de linhaça com o secante de cobalto. E logo após toda essa sombra aplicada, depois eu vim com os tons de meia luz, que é o que nós vemos aí no cavalo que está inicialmente pintado. Então, nessa mistura veio o branco de titânio com o azul cerúleo, azul da prússia e também o terra de siena natural, sendo que, lembrando, o branco em maior proporção para poder formar a luz. E depois, por fim, a pelagem. E essa pelagem, ela, de acordo com o tom mais claro, é colocada uma pelagem no tom, sendo que um pouquinho mais claro. A sombra, por exemplo, onde está bem escura, coloca-se uma pelagem um pouquinho mais claro, que é para poder ela sobressair, mas também não ficar tão destacada. Já a crina do cavalo, que nós iniciamos, ela está ainda para ser definida, mas eu trabalhei ela com o terra de siena queimada na cor de sombra, ou seja, mais escura. Depois, por cima, eu vim já trabalhando os fios com o terra de siena natural, com o amarelo de cádimo claro e junto o branco. E, por final, eu vim trabalhando com o branco de titânio, junto com a mistura do terra de siena natural. Sendo que, bem líquida essa mistura, para formar ali a luz dos fios, que dá um destaque. O olho do animal, da mesma forma, foi trabalhado com uma luz no meio do olho dele. Antes disso, da aplicação da luz, eu coloquei a mistura do azul da Prússia com o preto e o terra de siena queimada, para formar ali a parte mais escura. Depois, a parte mais clara do olho, que colocado terra de siena natural, com o amarelo de cádimo e branco. E, para finalizar, o brilho com o branco de titânio ali em cima, onde mostra. É bem fácil. Nós estamos fazendo essa pintura e tentando ao máximo explicar para que você tenha um bom aproveito. E, qualquer dúvida, também deixe seu comentário, embaixo do vídeo, que nós respondemos seu comentário e tiramos suas dúvidas. Se inscreva no canal, que não é inscrito ainda. E, assine a notificação, deixe seu like, para que os próximos vídeos você possa também estar recebendo. Este cavalo, em breve, eu vou estar postando ele finalizado. Eu vou estar explicando em outras partes do cavalo também a forma que foi feito, que foi pintado. Espero que todos gostem e tenham bastante aproveito, como falei. E, em breve, estarei postando a segunda etapa deste vídeo, finalizando e mostrando como é que a pintura ficou. Depois, eu vou mostrar também o processo de verniz que eu aplico na tela para que deixe a tela com uma proteção e também dê o brilho e finalizo o trabalho com o verniz e deixe a pintura perfeita. É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos que estiverem assistindo este vídeo. Até mais. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto